Pai, deixe a luz De sua face brilhar em mim Pai, deixe a luz De sua face brilhar em mim E só prestarei E vida terei Mas se vier a escuridão Deixe a luz brilhar em mim Pai, graça e paz De sua mão vou receber Pai, graça e paz De sua mão vou receber E só prestarei E vida terei Mas se vier a escuridão Graça e paz eu sentirei Pai, deixe o amor Seu amor sem fim Me envolver Pai, deixe o amor Seu amor sem fim Me envolver Me envolver E salvo estarei E vida terei Mas se vier a escuridão Deixe o amor Deixe o amor Me envolver E sua luz Brilhar em mim Me envolver Me envolver Amém. Para a obra que irá trabalhar, aonde vem a nossa frente, o Evangelho anuncia. Muitos homens do passado batalharam sem temor. Incansáveis recebidos na Seara do Senhor. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a Igreja vai triunfar. A Igreja vai triunfar. A Igreja vai triunfar. Amém. Perto está e por toda a eternidade viveremos com Jesus no lar. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a Igreja vai triunfar. A Igreja vai triunfar. Pelos vales e cidades, vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo, a Igreja vai triunfar. 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 Na beira de um tanque havia um homem que padecia por um milagre a esperar. Um anjo as águas tocava, mas ninguém o ajudava até aquelas águas chegarem. E Jesus foi até o tanque para com ele conversar. Jesus Cristo foi chegando e o homem foi falando com tristeza no olhar. A Igreja vai triunfar. Toda vez que o anjo veio, não tenho ajuda de ninguém. Outro desce em meu lugar. Jesus disse a ele então, se levante deste chão. Pegue a cama e vá embora. Ele saiu caminhando, de alegria transbordando. E a Jesus dizendo glória. Na entrada de Jericó, assentado sobre o pó, havia um cego a pedir. Mas um dia ele escutou que Jesus o Salvador estava passando ali. Ele então gritou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo ouviu o grito daquele coração aflito e parou pra atender. O que queres que eu te faça? Alcançaste a minha graça. Ele disse, eu quero ver. O milagre então surgiu. Os seus olhos Cristo abriu. Ele enxergou na hora. O pai de meu saiu cantando, com a multidão andando. E a Jesus dizendo glória. Você que chegou aqui, sem vontade de sorrir. Pois a dor lhe corta o peito. Já tentou de todo jeito. Não há como sair. Pare um pouco pra me ouvir. Não conheço o seu problema. Mas eu sei que vale a pena. Confiar no Rei Jesus. A doença é a cura. Põe um fim na amargura. Do escuro é a luz. Seu milagre está chegando. Continue esperando. Deus entrou na sua história. Você vai sair cantando. Orra e testemunhando. E a Jesus dizendo glória. Glória. Você vai sair cantando. Orra e testemunhando. E a Jesus dizendo glória. Orra e testemunhando. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas se passando mal Sem anestesia e o paciente jamais sente dor Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião Em anatomia ele é formado desde a criação Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz Ele cura a lepra, chama da pecado e alivia o coração angustiado É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O mundo fala surdo, ouve o coração parado, volta a bater O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Osso secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus curou a parte meu Quando ele entrava lá em Jericó E lá em Betânia no túmulo de Lázaro o doutor chorou Quando ele chamou o morto ouviu E da sepultura Lázaro saiu E a multidão que assistia tudo se maravilhou O doutor Jesus transformou água em bim Multiplicou peixes e também o pão O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão Mas até a morte ele resistiu E ao terceiro dia o túmulo se abriu Com poder e glória pra nossa vitória Ele ressurgiu O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Osso secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Osso secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê Quando o homem crê Posso ser que os criam carne e ressuscita E anda quando o homem crê Era uma oliveira E o ramo quebrado Era um zambugeiro Ali foi enxertado Essa oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar tudo Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo fique em mim Zambugeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu Assim era eu No meu coração Mas porém um dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu salvador No meu salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar tudo Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais tribulei Como é se isso Viver em mim Cristo é oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco E na raiz Ligado Na oliveira De todo Coração Coração Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos bons Olheira Verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Olheira Verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Honra e glória ao Deus infinito em poder Terra e céu, cantai ao Grande Rei Deus Criador, Deus Redentor, Deus Redentor Deus adora, glorificar o nome de Cristo Exaltai, magnificai Jesus o Senhor Terra e céu, cantai ao Morra, Deus Ele morreu, Ele venceu É Rei dos leitos, eis Deus Criador do céu Honra e glória ao Deus infinito em poder Terra e céu, cantai ao Grande Rei Deus Criador, Deus Redentor, Deus Redentor Deus adora, glorificar o nome de Cristo Exaltai, magnificar Jesus o Senhor Terra e glória ao Grande Rei Terra e céu, cantai ao君 na Deus, Ele morreu, Ele venceu Reino César Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego tudo, sim, por Ti darei Resoluto, mas submício Sempre, sempre, seguirei Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego corpo e alma Eis aqui Este mundo mal Relego, ó Jesus Me aceita, amor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti Jesus Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti Jesus, bendito Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego Quero ser Somente Teu Tão submisso Cristo, a Tua Vontade Como os anjos Anjos lá no céu Tudo, ó Cristo, a Ti Tudo, ó Cristo, a Ti Coração, a Ti Coração, Senhor Tudo, ó Cristo, a Ti Tudo entregarei Sim, por Ti Jesus, bendito Jesus, bendito Tudo, ó Cristo, a Ti Sim, portanto Sim, bendito Tudo, ó Cristo, a Ti Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego, ó Que gozo meu Senhor paz perfeita paz completa ó que glória glória a ti ó meu Senhor tudo entregarei tudo entregarei se por ti Jesus bendito tudo deixarei tudo deixarei deixarei tudo deixarei tudo deixarei sim por ti Jesus bendito como eu te amo como eu te amo tu entregarei que tu te amo tu tu te amo Seguiram-no nas ruas Por onde caminhou Multidões reuniu Curou cada dor Maravilhados virão Jesus parar e orar E ao dizer que a fé salvou O dia logo se ouviu Ele é o milagre Ele é o milagre Pode senti-lo no ar Na face aquele olhar Sua glória inunda o céu Eu sei que o milagre aqui fará O coxo andou O coxo andou O surdo ouviu O cego pôde ver E aquele condenado Só ele libertou O pobre e o ferido Sem esperança estão Mas entre a multidão O virão E receberam a paz Ele é o milagre Ele é o milagre Ele é o milagre O milagre aqui fará Ele é o milagre E hoje o milagre E hoje o seguimos Ele é o milagre Ele é o milagre Ele é o milagre Ele é o milagre Pode senti-lo no ar Veremos seu olhar Sua glória Encherá o céu Eu sei que o milagre Aqui fará Sim, o milagre Aqui fará Eu sei que o milagre Eu sei que o milagre Uma coisa tão boa Que todas as pessoas Precisam obter Se tu vives cansado O temor do pecado Te faz sofrer Jesus te perdoa Te dá uma coroa Te dá uma coroa Te dá uma coroa Com todo prazer Renuncia ao pecado Com Cristo a seu lado Você vai vencer E fará pra você O que fez O que fez Para mim Me dá paz Me dá gozo Deus maravilhoso Ele cuida de mim Amigo 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 Se você padece Jesus Jesus Cristo é maravilhoso Dá paz Dá paz e dá gozo E pra o céu Nos conduz Amigo E fará pra você E fará pra você O que fez Para mim Me dá paz Me dá paz Me dá gozo Me dá gozo Deus maravilhoso Ele cuida de mim E fará pra você O que fez Para mim Me dá paz Me dá gozo Deus maravilhoso Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele faz voltar Ele faz voltar E acalmar O mar Ele a cada estrela Faz brilhar No céu Ele é quem transforma Forma toda treva e luz, Ele é quem nos guia na escuridão. Filha, ainda ouve a cada oração, sempre o pecador o poderá encontrar. Mesmo que esta vida ou entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Amém. Deus do sonho uma realidade faz e transforma a nuvem cinza em azul. Deus somente sabe onde nasce então, o arco irisim com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas do viver. Deus conhece a cada pecador também. Mesmo que esta vida ou entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. 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 Maior que a terra e tudo que a contém Maior que a ciência, além do entendimento Existia antes da criação Maior que reinos, maior que reis Maior que mares e sua imensidão Maior que o ouro e toda a riqueza Não há como medir o seu valor Padeceu sozinho o meu Jesus Crucificado em uma rua de cruz Como a rosa esmagado ao chão Pisado foi E ainda assim pensou em mim Padeceu sozinho o meu Jesus Crucificado em uma rua de cruz Como a rosa esmagado ao chão Pisado foi E ainda assim pensou em mim E ainda assim pensou em mim Maior que trono e seu poder Maior que a terra e tudo que a contém Maior que a ciência, além do entendimento Existia antes da criação Maior que enos, maior que ines Maior que mares e sua imensidão Maior que o ouro e toda a riqueza Não há como medir o seu valor Padeceu sozinho o meu Jesus Crucificado em uma rua de cruz Como a rosa esmagado ao chão Pisado foi Ainda assim pensou em mim Padeceu sozinho o meu Jesus Crucificado em uma rua de cruz Como a rosa esmagado ao chão Pisado foi E ainda assim pensou em mim E ainda assim pensou em mim Como a rosa esmagado ao chão Pisado foi E ainda assim pensou em mim E ainda assim pensou em mim A Música Mais uma vez Pequei, ó meu Jesus Mais uma vez Voltei a Ele Pedir perdão Cristo Jesus Que é fiel Me perdoou Tirou o mal De dentro do Meu coração Obrigado Obrigado Senhor Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Obrigado 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 Senhor Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Mais uma vez Estou aqui Vim Te adorar Mais uma vez Voltei aqui Pra Te louvar Pra Te louvar Tanta bondade E amor Que há em Ti Misericórdia Em meu Jesus Em meu Jesus Eu vi Obrigado 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 Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Obrigado 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 Senhor Obrigado Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Mais uma vez Pude sentir O Seu amor Mais uma vez Jesus Livrou Jesus A minha dor Minhas lágrimas Aos pés de Deus Eu derramei E o descanso De minha alma Eu encontrei Obrigado 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 Senhor Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Obrigado 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 Senhor Não mereço Mas Tu és Maravilhoso Não mereço Mas tu és Maravilhoso Não mereço Mas tu és Maravilhoso Com malfeitores Morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado Grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade Choro Foi meu pecado Que ele carregou Foi esmagado Por querer amar E tudo isto Foi em meu lugar Se entregou Por mim Morreu pra mim Morreu pra me salvar Amor Amor Tu foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor Senhor da cruz Eternamente Rei Amor Assim Jamais existirá Tomou Tomou pra sempre O meu lugar Amor Amor Com Jesus a vida deu Foi quebrantado Grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade Chorou Foi meu pecado Que Ele carregou Foi esmagado Por querer amar E tudo isto Foi em meu lugar Se entregou Por mim Morreu pra me salvar Na cruz Jesus Tomou o meu lugar Amor assim Jamais existirá Se entregou Só pra me salvar Gordo foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor da cruz Eternamente Rei Amor assim Jamais existirá Amor é sempre O meu lugar Amor 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 Jesus Cristo Poderoso és Pra tornar completo todo meu viver Jesus Cristo Poderoso és Pra soluções trazer ao meu sofrer Jesus Cristo Poderoso és Pra me fazer bem mais do que sonhar Jesus Cristo Sei que tens poder De mim fazer cumprir-se teu querer Amém Amém. 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 Jesus Cristo, sei que tens poder de em mim fazer cumprir-se teu querer, de em mim fazer cumprir-se teu querer. Amém.